Tamo de volta, encontro do samba na TV Vá buscar o querosene pra acender o fulgareiro Vá buscar o querosene pra acender o fulgareiro Bora, vire, machado! Tamo de volta com o Encontro do Samba aqui Mais uma vez, muito obrigado pela presença e estar aí Vendo a gente, conversar aqui com a Fábio e o Evandro Casal de Mercado e Porta Bandeira Que eu posso dizer que foram um dos causadores do título do Bambas da Orgia Evandro, meu amigo, Fábio, campeão, nota 10, estandarte de ouro A gente ajudou a escola, né? A gente não teve compromisso nenhum de fazer com que a escola... A gente ajudou a escola a ser campeã Como todo mundo fez, eu acho que a gente se empenhou ao máximo E a gente conseguiu, se Deus quiser, vamos conseguir nesse próximo ano Fábio, você faz muito tempo que está na escola E agora, como três anos que é a primeira E assim, como eu, quando a gente começa numa escola grande A gente, batem na gente, batem pra caramba Não vai acontecer, não cantar nada, não dançar nada Ele foi lá, de mansinho, conquistou teu espaço E no terceiro ano, o título e 10 e ainda o estandarte de ouro Como é que foi essa emoção pra você? É, a emoção é muito grande É aquela coisa assim, a gente dança com o coração, né? A gente sabe, principalmente quando a gente está na escola A gente está em casa Críticas a gente recebe de todas as formas Tu sendo 10 ou não Mas eu acho que isso só incentiva Assim como tu foi incentivado por muitas críticas Isso só te dá mais força pra mostrar teu potencial, né? E graças a Deus, com bastante trabalho Com bastante apoio da diretoria da Nação Azul e Branco A gente conseguiu e a gente vai em busca de novo Dos 10, do estandarte, do título, de tudo A gente vai fazer de novo um trabalho assim Melhor do que o ano passado Com certeza a gente vai Vocês estão de parabéns, eu Muito obrigado por estar aqui Presidente, eu não sei o que falar Eu acho que a gente tem uma amizade grande fora do ar E as pessoas até não sabem disso O carinho que eu tenho por ti E eu acho que tu tem por mim Porque sempre quando a gente se encontra Tu fala coisas bonitas pra mim E tu tem uma aura assim Diferente, eu acho Não sei se é visão Ou se te baixa alguma coisa Que tu fala e acontece Tu aposta e acontece Como apostou no Fábio Como apostou na Fábio Como foi lá, te tiraram da presidência Tu continuou, não prejudicou a escola Voltou, se sagrou campeão Tu chegou a ver a imagem Quando foi o campeão A tua imagem, o teu semblante na hora Não, até hoje eu não consegui ver Pô cara, eu achei que tu ia infartar Todo mundo diz Segura o cara lá Pô, sinceridade assim Foi emocionante Foi emocionante É, foi emocionante pelo momento que eu peguei a escola Que nós, nós a mediatoria pegou a escola E a aposta era que o Bamba não voltava Nem voltava nem no tiro das campeãs E até lá embaixo Porque na realidade eu acho que não era nem Pelo fato do Bambas Como a presidente Rosalina sempre falava Que não existe campeã Sem passar o Bambas da Orgia A Bambas da Orgia sempre foi uma grande escola Vai ser uma grande escola É a escola que tem mais títulos Só que tu pegou pouco tempo Te deram pouco tempo para trabalhar E tu conseguiu ser campeão ainda É, assim foi como a Fábio disse É o amor que tu faz É aquilo que tu faz Mas pela aquela escola que tu adora Então tudo que eu faço Pela Bambas da Orgia E todas as coisas que eu penso Eu tento realizar E todas as pessoas que eu convido para trabalhar comigo Porque eu tenho convicção Que elas darão certo Assim como a Fábio deu certo O Evandro deu certo O retorno da Chai deu certo O Adilson já estava É uma pessoa que a gente sempre trabalhou junto E deu certo A Lu Mas o Adilson já está dando certo Mas é Mas é uma coisa que a gente sempre trabalhou junto E eu sempre acreditei Quantos estandardes de ouro o Adilson tem? Ah, inúmeros, né? Faz que um É o que mais tem também De passar esses estandardes de ouro E a Lu também Que estava fora da escola Dois anos também Retornou Deu certo Ganhou também Estandardes de ouro, né? Então, assim, ó São todas essas pessoas O Biscuim Trouxe novamente para a escola Estava há anos afastado O mestre Dadá também estava afastado Então, eu fui louco naquela época, sim Como eu sempre digo Então não é só mais o Miro que é louco O presidente do Bambas também é louco É É, porque Assim, ó Foi uma mudança Em um curto espaço de tempo Mudei Toda a estrutura de uma bateria Mudei toda a estrutura de uma harmonia O único que ficou da harmonia passada Foi o Daniel Né? O outro cavaco ali O resto, todo mundo Não que não servisse Mas eu tinha uma outra proposta, né? De trabalho E quando eu também fui buscar O Fábio Eu tinha convicção que o Fábio ia crescer E como eu também tinha que crescer E eu acho que o crescimento foi num geral Não foi só o presidente Kilomar que cresceu Todas aquelas pessoas que vieram comigo Estão comigo Estão crescendo E o Bamba está numa reconstrução O Bamba ainda não está ainda como todo mundo Queria que estivesse Isso eu quero deixar bem claro Que nós estamos engatinhando ainda Eu sou meio suspeito para falar do Fábio, presidente Porque a gente tem uma amizade muito grande Mas eu acho que Acho que depois do Jajá Eu posso até Estar me antecipando Mas eu acho que depois do Jajá E do Gilson Assim, os mais recentes Que eu ouvi cantar, né? O Saudoso Faleceu Eu não cheguei a ver Eu acho que o que mais se identificou Porque eu acho que o Bamba Ele trazia um intérprete Cantava há dois anos Trocava Trazia mais um Cantava há dois anos Trocava Acho que o que mais se identificou Com o Bamba Acho que pela vontade de trabalhar Pelo carinho também Pela Isso que tu está dizendo Todo mundo sabe que o Fábio é oriundo Da Imperadores Mas Hoje tu olha o Fábio dentro do Bamba Do Egito E tu vê um Um cara que tem a responsabilidade Sabe o que é O foco que é Acho que Nesses últimos anos Acho que o Fábio foi o que mais se encaixou Dentro do Bamba Não concorda comigo? Ah, eu concordo Que o Fábio tem vida longa dentro do Bamba Enquanto eu estiver Na presidência do Bamba Aí Fábio Te arrumei mais um dinheiro O Fábio vai continuar O grupo irá continuar Como eu digo assim Só vai sair Que pisar muito no tomate comigo É isso aí Amém Presidente 2014 Continua a mesma estrutura Quantidade de ala De repente o Márcio pode falar um pouquinho pra gente É, eu vou deixar isso aí pro canal Vales Porque a minha Quantidade de ala Carro alegórico Como é que vai funcionar? Serão 23 alas 4 alegorias E dois tripés Que a gente trouxe Do Rio Estampa digital Todas as fantasias do Bamba Têm esse material É uma coisa inovadora Dentro do Carnaval do Bamba E vai ser um Carnaval Que jurado Todo mundo arquibancado A Frisa Camarote Vai entender As obras do Moacir Presidente Felizmente A gente Já está acabando Porque Bamba Vai fazer 74 anos Se a gente fosse fazer um programa Só de Bamba Do evento maior Que é dia 28 A 1 Às 5 horas da manhã Lá no Porto Seco E eu quero convocar Todos os bambistas Simpatizantes Que façam presente Na nossa quadra Todas as quintas-feiras A partir das 21h30 A voluntária da Pátria 387 E vem curtir conosco O nosso ensaio Nossa preparação Para o Carnaval Porque todas as entidades E Bamba do Algeiro Depende Sim Do seu bordeiro Para colocar a escola Na avenida Depende da presença De todos Para que nós possamos Fazer um belíssimo Carnaval Que a cidade merece E os bambistas merecem Então Quero agradecer A TVE Por mais esse convite Nós estarmos aqui presentes Nesse programa E dizer para vocês Que o Bamba Vai fazer um Carnaval De excelência E como eu digo Todos eles podem dizer Que o Bamba vai ser Menos o presidente O presidente promete o trabalho Parabéns presidente Parabéns mais uma vez Pela tua coragem Principalmente Se o homem não tem coragem O homem que não tem coragem Não dança com mulher bonita E não ganha título É verdade? Então Muito obrigado gente A gente vai encerrando O programa por aqui Fica com mais Bamba do Algeia A campeã do Carnaval 2013 Serás Mais uma estrela No meu pavilhão Orgulho da minha nação O personagem principal Fecha-se o livro da vida Que o fez imortal Voar minha águia guerreira É mais que bandeira É religião São 20 estrelas Carrego no peito São bombas do alxia Exige o recuo Voar 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 minha águia guerreira É mais que bandeira É religião São 20 estrelas Carrego no peito São bombas do alxia Exige o recuo Qual é a luz Reluza a poesia As páginas da vida Do menino Do bom fim Sonhos Histórias Magia Tudo pode ser verdade Assim É praças Do seu povo Que ouvia Dos seus pais Contos de criança Não podem jamais Foi, não podem jamais Ilusão Ou já tem salva E onde o escritor Comeu palavras Eu quero duas Fazer lá Seu nome é de sinal Escrevendo a dura Vitor E a primeira vista Do amor tão bonito Nasceu de afeto E o pai inferior E no basquete E no basquete E no basquete Prazer e paixão Cruzeram comendo O seu coração A primeira vista Do amor tão bonito Nasceu de afeto E o pai inferior E no basquete Prazer e paixão Cruzeram comendo O seu coração Criou, criou Criou, criou, criou Criou, criou Viu das obras Gêmeas Liberdade Seria o que? Seria o que? Seria? Vem, 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 vem ser de luz Corra-se, volta a tua história só pra mim Terá mais uma estrela no meu pavilhão Orgulho da minha nação O personagem principal É bom, é bom, é bom Vamo que vamo, que vamo voar Ai, minha guerreira é mais que bandeira É religião, eu pedi esperança É bom, é bom, é bom Vamo, que vamo, que vamo, que vamo voar Ai, minha guerreira é mais que bandeira É religião, eu pedi esperança É bom, é bom, é bom Vamo, que vamo, que vamo, que vamo voar